Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O seguimento de Jesus exige de nós uma vida coerente. A fé em Cristo requer de nós uma vida comunitária, pois ninguém se salva sozinho. Ela solicita também o nosso comprometimento com o amor. Amamos a Deus? Precisamos amar também os nossos irmãos. Desejamos o céu? Precisamos nos comprometer com ele, aqui na terra, com a partilha e o socorro aos necessitados. A fé sempre nos remete à comunidade cristã, à família de Deus e ao cuidado mútuo. Se não vivemos desta forma, estamos sendo incoerentes com o nosso compromisso batismal. Deixe seu like e se inscreva aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, compartilhe. Liturgia diária Jesus está na Sinagoga de Nazaré. Ele anuncia sua missão, como podemos ler, nos versículos anteriores do capítulo 4. Ele é o Messias, salvador e libertador. Os que o ouvem ficam espantados e maravilhados diante do anúncio de Jesus e se perguntam como ele podia falar com tanto poder. Onde ele conseguiu tudo isso? Houve um espanto, um tumulto, mas todos o olhavam com desprezo. Na liturgia, lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Jesus responde a reação do seu anúncio. O quanto dele ser de Nazaré havia opuscado as pessoas que o enxergavam apenas como o menino do carpinteiro José. Ele não se surpreende com esta recepção e afirma nenhum profeta é aceita em seu próprio país. Em seguida, cita dois exemplos, tirado da vida de dois conhecidos profetas do Antigo Testamento, que foram bem acolhidos em outras regiões. Quando houve uma grande fome entre os israelitas, foi uma viúva de Sidônia que foi ajudada por Elias. Havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu foi enviado para curar Anamã, o sírio e um outro gentil. Diante do que Jesus falou, os seus ouvintes ficaram furiosos, achando que as suas palavras eram arrogantes e insultuosas e julgavam que Jesus era apenas um impostor. Também nós podemos nos fechar a voz de Deus que nos chega por tantas pessoas, fatos ou acontecimentos. Fechando-nos em nossa arrogância e indiferença, podemos rejeitar a palavra do Senhor e perder a oportunidade de nos converter. O Papa Francisco, em sua milia, no dia 5 de março de 2018, nos lembrava dos três tipos de conversões que a caresta nos proporciona. A conversão das obras, pelas quais somos ajudados pelo jejum, esmola e penitência. A conversão dos sentimentos, como a compaixão, Gassauro lembra a parábola do bom samaritano, e a conversão dos pensamentos. De maneira que tanto o nosso agir, como o nosso sentir e pensar, manifestem um novo jeito de viver, um jeito verdadeiramente cristão. Vamos sentar? Senhor, que o nosso coração esteja aberto para vos ouvir nas palavras e acontecimentos que nos rodeiam e que manifestam a vossa presença amorosa no meio de nós. Pai, Senhor, pela força do vosso Espírito, a graça de uma verdadeira conversão de um coração, mente e sentimentos renovados. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.